Perguntamos aos jogadores estrangeiros algumas curiosidades sobre o Brasil. Quem será que vai acertar mais? Quando foi a última vez que o Brasil ganhou a FIFA World Cup? 1998, 2002 ou 2006? 2006. 2. Sim. Então, qual é a capital do Brasil? Opções? Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo? Brasília. Eu sabia disso. Muito bom. Qual é a população total do Brasil? 350 milhões, 180 milhões ou 215 milhões? 215 milhões. Bem feito. Quantos estados estão no Brasil? 26, 22 ou 32? Eu vou acertar 26. Muito bom. Sim. Quantos titulos do Roland Garros tem Guga? 1, 2 ou 3? Eu acho que é 2. É 3. Então, qual é a equipa brasileira que ganhou a última Copa Libertadores de Copa Libertadores? Uma pergunta de futebol. Palmeiras, Flamengo ou Botafogo? Eu acho que é Flamengo. Sim. Quantos brasileiros estão jogando no Real Madrid agora? 2, 3 ou 4? Eu vou acertar o meio. 3? Sim. 3. Qual é um dos ingredientes brasileiros são brasileiros? Pão de queijo, alfajor ou tortilha? Eu acho que é a primeira. O jeito que você disse, tem que ser brasileiro. 2. Quantos samba escolas competem no Real's Carnival Parade? 8, 12 ou 15? 12. Você está certo. Todos conseguem isso, certo? Quanto é o status do Cristo do Redeemer? 50 anos, 101 anos ou 130 anos? Eu vou acertar 101 anos. Sim. Sim. How many ATP tournaments are there in Brazil? 3, 2, or only real? Não, there's only 1.